Goiânia vai ser a 14ª cidade brasileira a receber o transporte rápido por ônibus, o BRT. Hoje foi assinada a ordem de serviço para dar início às obras. Após a assinatura, o consórcio responsável tem até 30 dias para começar o trabalho. Considerado o maior investimento em mobilidade urbana em Goiânia, o BRT, quando pronto, vai ter capacidade de transportar 120 mil passageiros por dia. A previsão é que a obra seja concluída no final do ano que vem. Para os goianos que usam transporte público, a expectativa é de ter um serviço melhor. Quando desafoga o trânsito desse tumulto, com certeza vai melhorar. Mais conforto ao usuário. O novo sistema de transporte vai ligar a região norte e a região sul da cidade. E a ideia é justamente dar mais fluidez ao trânsito goiano, além de mais conforto aos passageiros. Vai beneficiar com um transporte de qualidade, pontualidade, regularidade, ônibus confortáveis com ar-condicionado, e com a infraestrutura que está sendo feita, nós vamos eliminar vários cruzamentos secundários. E na maioria dos cruzamentos onde forem semaforizados, os ônibus terão preferência. O BRT vai contar com 28 ônibus articulados e 65 convencionais, que vão atender 148 bairros da capital e de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Goiânia. Vão ser 39 estações e 6 terminais. O trecho terá quase 22 quilômetros e os veículos vão trafegar com o dobro da velocidade atual. Esse aqui é um dos trechos onde vai passar o BRT na região sul de Goiânia. O valor total da obra é de R$ 340 milhões. Desse valor, R$ 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que marcou o início das obras. Ela assinou a ordem de serviço e afirmou que o BRT vai permitir que os goianos utilizem melhor boa parte do tempo que hoje é gasto no trânsito. Um transporte rápido significa que você domina o seu tempo, que você pode usá-lo para a cultura, para o lazer, para ficar com a sua família, como todo mundo já disse. Mas, sobretudo, é um controle que cada cidadão e cada cidadã tem.